Olá, do oferecimento da Carina e Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Atlético Mineiro começa com o pé direito na Libertadores, foi ao Peru e venceu com o gol do Patrick. Você vai conferir aqui no nosso momento esportivo. Primeira Liga, América e Cruzeiro perdem e se complicam na competição. Então, apresentado o novo treinador do Montes Claros Vôlei, é o conhecido Talmo Oliveira. Ele é nosso convidado, vamos bater um papo, falar da O Bom Filho, a casa retora. E mais, garotos da LBV, visita o estúdio do momento esportivo. Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. Foi apresentado na última quarta-feira no ginásio poliesportivo Tancredo Neves, o novo treinador do Montes Claros Vôlei. É o conhecido, amigo da torcida, o técnico que foi seleção brasileira levantador e foi o técnico que deu o título de vice-campeão brasileiro para Montes Claros. Dirigiu equipe, história, quando na época todo mundo desconfiava, não acreditava. Era um time novo, como esse agora. E o Talmo foi convidado para substituir o Marcelinho Ramos, que teve um problema de saúde. Nós fomos lá na coletiva, você vai conferir a entrevista dele e também do gestor André Souza. E já deu treino. E nós convidamos o Talmo aqui no estúdio para bater um papo, para rever o amigo e falar desse retorno à cidade. Meu amigo Talmo Oliveira, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Abraçar aqui. Seja bem-vindo, Talmo. Obrigado, Rubão. Obrigado a toda a torcida de Montes Claros, a toda a cidade. E muito feliz de estar voltando aqui para essa nova jornada, para essa nova caminhada, principalmente para esse final de Superliga. A paz do ser querido mesmo, viu, Talmo? Porque assim que o André, o Montes Claros Vôlei, anunciou em rede social que você estaria voltando, bombardeou lá, Twitter, Face e site. Muito querido, como é que você sente essa responsabilidade, mais responsabilidade, de pegar um time numa reta final da Superliga, um time bem classificado, play-off? Como é que você sente essa responsabilidade? Bom, Rubão, primeiro, quando eu recebi o convite, a minha primeira resposta tinha sido não. Primeiro porque eu não gostaria nunca de tirar um técnico, principalmente o Marcelinho, um grande amigo, trabalhou junto comigo, um cara muito competente. E eu falei que não, porque eu estaria tirando o lugar dele aqui do time. Não foi o caso, né? E aí ele falou, olha, infelizmente não é assim. Ele está com um problema de saúde, ele vai ter que retornar, está de repouso total, e ele não pode continuar. Sendo assim, eu não posso dar a mínima oportunidade de falar um não para Montes Claros. Não tinha nem condições. Independente de tudo que viesse a acontecer, o meu sim deveria acontecer. Então, fiquei muito feliz, por um outro lado, de estar voltando à cidade após cinco anos. E passou muito rápido. É verdade, parece que foi ontem, né? É, parece que foi ontem, estou vivendo aqui de novo, já cheguei ontem na cidade. Então, fui muito bem acolhido, estou muito feliz com isso. E sabendo que nós temos uma caminhada, mesmo que curta, mas bem desafiadora. E para desafios, aí eu gosto bastante. Então, vamos fazer, temos uma equipe qualificada para isso, profissionais competentes para isso. Então, vamos fazer um grande trabalho também. Você, quando foi contratado, para ficar até o final da Superliga, ou vai continuar para a próxima temporada? Não, foi a princípio para o final da Superliga, né? E aí depois vamos analisar todos os aspectos para ver o que nós vamos decidir e decidir juntos. Então, já vem, já sabendo do que pode acontecer. E aí agora é ajustar com a comissão técnica, dar sequência no trabalho que vem sendo feito, colocar algumas coisas para começar a ter também a minha cara. Sou eu que vou ter que assumir algumas coisas. Mas o time vem muito bem, vem numa sequência boa. Então, é dar continuidade a esse trabalho que o Marcelinho conduziu muito bem. E a gente conseguir chegar, principalmente nessa reta final, com uma segurança de estar fazendo o melhor e buscar esses resultados. Tá certo. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? O Atlético Mineiro começou com o pé direito na Libertadores. Em busca do Bi, foi ao Peru e venceu por 2x1. Confira aí comigo. Apita o árbitro! A Libertadores 2016 começa para o Atlético Mineiro. Marco Joachim, boa bola na área. Opa! Perdeu a chance o Patrick. Ô, Patrick, meu filho, a chance foi ótima. Aqui chegou o cruzamento, bola na área. Tirou de cabeça o Léo Silva, ela sobra no meio, vai fazer com o Alsta. Léo Silva em cima da linha, levanta o gol! Fernandes toca a música do meu lugar. Torcida peruana. E a bola é boa, hein? Na cara do gol, Patrick! De novo, Patrick! Eu não acredito, Patrick, você pediu o Bis para perder o gol. Rafael Carioca, atenção, ele manda para o gol e que golaço! É gol do Galo! Gol! Do Atlético na Libertadores 2016, é um golaço! Juntos, hein? Estamos nessa. Libertadores, Zé Fox, e que bolão do Luan, Patrick! Agora, Patrick, se consagra, rolou, finalmente, toca a música! É gol do Galo! Gol! Do Galo forte, Vingador, Patrick! E só empurrou para dentro da casinha. É, começou bem, com o pé direito, lá, reclamou de altitude, mas não vi não, acho que era um dar para ter goleado mais o time do Peru. Nós estamos batendo papo com o Talmo de Oliveira, o novo treinador do Montes Claros Vôlei. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Muda de canal, não! Música 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 Música